Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Neto na área de língua portuguesa. Para trabalhar com você, dicas importantes em relação a Copese. Por que Copese, Neto? Porque foi a banca que venceu a licitação para organizar este concurso maravilhoso da Alep. Concursão, cara. Você precisa levar muito a sério este concurso para resolver a sua vida, trazer para você estabilidade. E aí, meu amigo, português é de fundamental importância. Isso é inegável, né? Isso é fato. E eu estou aqui para te ajudar. Vou te passar umas dicas aqui em relação ao que fazer, qual é a manha, qual é a pegada desta banca. Ela é bem traiçoeira em algumas situações, principalmente em relação ao período composto e aos termos do período simples, que são coisas bem diferentes, né? O concurseiro, na verdade, ele ainda é verdinho. Imagina que a análise sintática é tudo aquilo misturado. Não é bem assim, não. Acalma teu coração, vou te ajudar, tá bom? Sou teu amigo, estou do teu lado. Vamos junto? Primeira questão, ó, vem pra cá. Olha só o que vai acontecer aqui em relação a esta primeira questão. Quanto aos aspectos morfossintáticos do período. Aí ele trouxe um período pra gente aqui, vindo do texto, você nem vai ter o trabalho de voltar o texto pra encontrar o período, não. O período tá aqui, ó, bonitinho, no enunciado da questão. Tem assim, ó. Eloá e Gabriela sucumbiram ao cansaço e à pressão do ambiente de trabalho. Geralmente, geralmente, as questões da Copese trabalham quase tudo que tá no recorte. O trecho vindo do texto vai ser explorado ao máximo. Todas as expressões, as conexões. Então, você vai ter esse trabalho inicial. Vai ser aí sua testa mesmo, tá bom? Mas eu vou te ajudar. Perceba que lá no enunciado ele falou aspectos morfossintáticos, né? Eu nunca entendi bem esse negócio de morfologia, sintaxe, ou as duas coisas juntas, né? Que é o aspecto morfossintático. Pois bem, ó, vamos ver. Análise morfológica é uma análise independente do contexto. Por exemplo, quando eu digo casa, casa é substantivo, porque é nome de coisa. Esta análise, dizer que casa é substantivo, é uma análise morfológica, independente. Quando eu digo a casa é dela, nesta frase, neste contexto, casa assume a função sintática de sujeito. Agora, pra isso, eu precisei fazer uma análise da palavra casa, neste contexto, em relação ao verbo, né? Então, uma análise de contexto, uma análise de relação entre os termos, é uma análise sintática. Uma análise independente é uma análise morfológica. Tudo bem? Começamos aí, né? Análise morfossintática envolve as duas coisas. Beleza, vamos pra cá, ó. Letra A. Eloá e Gabriela são substantivos próprios e exercem a função de sujeito da oração. Substantivos próprios, de fato, esses dois aqui são. Por quê? Porque Eloá é nome, é o nome da garota, Gabriela é o nome também da garota, da mulher. Portanto, são nomes próprios. Beleza, substantivos próprios. Você tá vendo a inicial maiúscula e tal. Quando eles dizem que funcionam como sujeito da oração é que mora o perigo, é uma armadilha terrível. Porque o candidato, na maioria das vezes, está acostumado a considerar o núcleo do termo representante do termo. Como assim, Neto? Não entendi, não. Olha, se eu disser assim, ó. O aluno do curso chegou. Em algumas bancas, quando eles destacam o aluno, que é o núcleo do sujeito, aquilo já vale como sujeito. Copese não, senhor. Se eles destacam apenas o núcleo, você não vai poder chamar de sujeito. Você vai ter que dizer núcleo do sujeito. É também assim com o objeto direto. Tem lá o núcleo bonitinho lá, você vai ter que dizer núcleo do objeto direto, núcleo do objeto indireto, tá bom? Isso é uma pegadinha da banca. Fique esperto, porque na maioria das vezes, as outras bancas cobram o núcleo como representante do todo. E aqui não é assim. Olha um detalhe aqui, olha para a letra A. Olha o destaque das aspas para o termo LOA e para o termo Gabriela. Eles não destacaram, entre aspas, LOA e Gabriela. Eles destacaram LOA e destacaram Gabriela. Foram dois destaques diferentes. Portanto, o que está acontecendo é destaque de núcleos. Não chame sujeito. Chame de núcleo do sujeito. Por isso que a letra A não serve, ó. LOA e Gabriela são substantivos próprios e exercem a função de sujeito da oração. Não. Núcleo do sujeito. Essa hora eu queria estar aí do seu lado para olhar para a sua cara. Você deve estar pensando, não acredito que é assim. Pois é. Fique esperto, é assim, tá? Letra B. Sucumbiram é verbo significativo, transitivo direto, e exerce a função de núcleo do predicado. Vem para mim. Você está vendo muitas coisas que foram mencionadas ali, né? Muitas coisas. Sucumbir é um verbo de ação real. É um verbo de ação, né? Diferente, por exemplo, do verbo ser, que é um verbo de ligação. O verbo sucumbir é um verbo de ação. Ação real. Pois então, é chamado verbo significativo. Ah, então é só isso? É. É, é só isso. Verbo nocional ou verbo significativo são verbos de ação. Representam uma ação real. Tá legal? Então ele falou a verdade no comecinho ali da alternativa. Depois, ele disse para a gente que o verbo sucumbir é transitivo. Olha para cá, ó. É transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? É quando recebe complemento sem preposição. O que já não é verdade. Você viu que sucumbiram ao cansaço e à pressão. Sucumbiram a. A preposição a está presente e é a exigência do verbo. Se o verbo exigir o complemento preposicionado, ele não é transitivo direto, né? A transitividade dele aparece com esse obstáculo, digamos assim, que é a preposição. O que é mesmo um verbo transitivo, Neto? Cara, um verbo que não tem sentido completo, ele precisa transitar. Quando você olha para a rua, você vê o trânsito. O que é trânsito? Movimento, relação, né? Um verbo que não tem sentido completo é um verbo transitivo. Vai trabalhar para completar o seu próprio sentido. E quem vai fazer isso é o objeto dele. Se o verbo pede preposição, ele é transitivo ou indireto. Então, já é mentirosa a letra B. Depois, ele ainda diz assim, exerce a função de núcleo do predicado. Outro papo aqui, já na mesma alternativa. A oportunidade para outra conversa. Num período, você tem, por exemplo, vamos pegar uma oração, tá? Uma oração, você tem sujeito e predicado. Se você tirar o sujeito, o que sobrar é predicado. Você pegou uma oração. Sujeito, verbo, complemento. Tirou o sujeito, o que sobrar é predicado. O predicado, ele pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Vou fazer rapidinho um esquema para você aqui. Aproveitar essa chance aqui para a gente. O predicado é nominal quando o verbo é de ligação. O que é verbo de ligação? O verbo não é ação real. Ele é não significativo, não nocional. Maria é feliz. É, aí é o verbo ser. É um verbo de ligação. Ela não está praticando uma ação real. Feliz é um estado de espírito. Portanto, o verbo de ligação é um verbo fraco. Toda vez que o verbo é de ligação, o predicado é nominal. Se no seu predicado o verbo é de ação, como o caso aí, sucumbiram é um verbo de ação, um verbo de ação real, aí é núcleo, porque é um verbo forte, é um verbo significativo. Aí o predicado é verbal. Se eu juntar um verbo de ação e um predicativo, aí o predicado é verbo nominal. Então, de novo, se o verbo é de ligação, o predicado é nominal. Se o verbo é de ação, o predicado é verbal. E se eu tiver um verbo de ação e um predicativo, verbo nominal. Sucumbiram é um verbo de ação, então ele é núcleo mesmo do predicado. A única mentira desta alternativa foi dizer que ele é transitivo direto, porque se tem preposição, é transitivo indireto. Tranquilidade? Olha a letra C, ó. Tanto do ambiente quanto de trabalho atuam como complementos nominais em relação à pressão. Ó, pensa comigo. Primeira coisa logo de cara é que quando eu digo pressão do ambiente de trabalho, quem está ligado à palavra pressão é do ambiente. Neto, e o de trabalho? O de trabalho está ligado é a ambiente, pai. Não tem mais nada a ver com pressão, não. Pressão do ambiente tal. Então, como eu percebo uma ideia de atividade, o ambiente está pressionando, né? Ela trabalha num lugar hostil, um lugar que pressiona muito. Então, pensa. Quando eu digo pressão do ambiente, ambiente está numa postura ativa, está pressionando. Toda vez que for atividade, é adjunta de nominal. Você quer ver um exemplo mais prático para mostrar isso aqui de uma maneira mais clara? Quando eu digo assim, ó. A ameaça do bandido. Ameaça, né? Nome. Então, do bandido pode ser complemento ao adjunto, né? Quando eu digo ameaça do bandido, o bandido está ameaçando. Atividade, adjunta de nominal. Pensa, cara. Toda vez, ó. Atividade começa com a adjunta de nominal. E passividade é o complemento nominal. Se eu disser assim, ó. Ameaça ao bandido. Ameaça ao bandido. Bandido está sendo ameaçado. Olha a postura passiva. Pensa. Passividade, paciente. Tem C e tem N na palavra paciente, não tem? Aí matou a charada. É complemento nominal. Tá legal? Então, dizer que do ambiente e de trabalho estão ligados à pressão e são adjunta de nominal é uma grande mentira, tá? É uma mentira mesmo descarada. Do ambiente está ligado à pressão, é adjunta de nominal. Eu vou além. De trabalho está ligado à ambiente. Ambiente é nome abstrato ou é concreto, cara? Concreto, não é não? Ambiente é um nome concreto. Sempre que eu estou ligado a um nome concreto, é adjunta de nominal. Não pode ser complemento. Complemento está ligado a nomes abstratos. Tá legal? Ambiente é nome concreto. Matei a charada de novo. É adjunta de nominal. Tá legal? Show de bola. Letra D. O objeto direto preposicionado tem como núcleo os substantivos comuns cansaço e pressão. Meu irmão, aqui o único defeito é dizer que o objeto direto é preposicionado. Aí eu vou te ajudar agora em relação a isso. Você está vendo como uma questão é multiarticulada, né? Beleza. Se eu disser assim, eu gostei do bolo. Tem preposição de aí, né? Do bolo. Beleza. Eu comi do bolo. Tem preposição também. Ah, neto, então dá na mesma. É a mesma coisa. Não, senhor. Quando eu digo gostei do bolo, essa preposição de é uma exigência do verbo gostar. Quem gosta, gosta de. Você pode usar outros mil exemplos. Sempre o verbo gostar vai pedir a preposição de. É como se ela fosse legítima, exigida pelo verbo. Quando o complemento recebe a preposição e ela é exigida pelo verbo, aí o verbo é transitivo e indireto e o objeto é indireto. Agora, quando eu digo comi do bolo, o verbo comer não pede preposição. Eu como o bolo, o sorvete, o arroz, o pudim. Então, a preposição, como não foi exigida pelo verbo, o objeto é direto, só que é preposicionado. Tá legal? Comer não pede preposição, então ele é transitivo e direto. O objeto dele é direto, mas tem preposição. Comi do bolo é objeto direto preposicionado. Eu acho que você agora entendeu de uma vez por todas o que é o objeto direto preposicionado, a diferença dele para o indireto. E a letra é, enfim, ó. Cansaço e pressão são substantivos e exercem a função de núcleos do objeto indireto. Bom, sucumbiram é verbo que pede preposição. O complemento, então, de fato, é objeto indireto. Veja que eles não destacaram com as aspas o objeto indireto inteiro. Eles destacaram apenas os núcleos, confirmando, então, aquela manha que a gente combinou no início da aula. Observe que na letra A ele destacou apenas os núcleos e a letra A não serviu porque ele jogou como sujeito, mas eram apenas núcleos do sujeito. Aqui na letra A ele foi esperto, ó, marcou apenas os núcleos e, de fato, disse que são núcleos do objeto indireto. Aí, sim, é o gabarito letra E. Eu quero fechar essa primeira questão levando em consideração este aspecto importante, particular, esta peculiaridade da banca. Se eles destacarem usando aspas, fique esperto para saber se destacaram apenas núcleos ou se destacaram a expressão toda. Não caia nesta armadilha. Se destacaram apenas núcleos, eu vou considerar núcleos. Não vou considerar a parte inteira da coisa. Não vou chamar de sujeito, de objeto, não. Núcleo do sujeito, núcleo do objeto. Fechou? Letra A é o gabarito desta questão. Vamos para a próxima. Se liga. Vamos lá. Levando-se em conta o trecho, ó, botei questões articuladas que permitam que a gente possa bater o papo sobre outras coisas, tá bom? Olha, ó, nos últimos tempos, os chamados céticos do clima têm apontado, ó, a gente já pode considerar, por exemplo, o sujeito de tem apontado, os chamados céticos do clima. Os chamados céticos do clima formam o sujeito desta expressão verbal tem apontado, né? Tem apontado uma tendência à estabilização. Olha a crase aí, ó. Tendência à. Tendência exige preposição à, uma tendência à. Então, eu já percebi a presença de uma preposição à e também de um artigo feminino da palavra estabilização. É uma palavra feminina e esta palavra feminina tem artigo. Portanto, quando eu junto preposição à e artigo feminino à, ocorre esta fusão chamada aí a crase, né? O acento marcador desta fusão é o acento indicativo de crase ou também chamado acento grave. Então, vamos para cá. Julgue os itens abaixo. Item 1. A expressão nos últimos tempos é separada por vírgula por ter natureza adverbial e por estar deslocada do fim para o começo do período. Vamos lá. Deixa eu te falar um negócio. Uma expressão adverbial é uma expressão de circunstância. Como assim? É uma circunstância de tempo, lugar, modo. Quando eu digo hoje. Bom, hoje não é um termo necessário para a frase. É um termo acessório. Eu vou lá e insiro na frase para enriquecer com uma ideia de tempo, no caso da palavra hoje. Aqui a expressão nos últimos tempos é uma expressão temporal. Então, ela passa para a gente uma ideia temporal. O lugar das expressões adverbiais, o lugar original, é no final da construção, tá? Existe um sistema de montagem de frases chamado sistema SVC, sujeito, verbo e complemento. No ocidente, na cultura ocidental, uma frase flui da esquerda para a direita, na horizontal. Começamos a frase com o sujeito, depois o verbo, depois o complemento, beleza? Se eu quero enfeitar a minha frase, deixar a minha frase diferentona, eu vou utilizar um recurso chamado recurso de estilo. Recurso estilístico. Eu vou pegar aquela expressão e vou arrastar para outro lugar, que não é o lugar dela original, porque o lugar dela é no final da frase, né? Eu vou pegar ou levar ou para o meio ou para o início. É muito comum utilizarmos no início da frase, da construção, né? Se você desloca esta expressão, o isolamento poderá acontecer, né? É obrigatório ou é opcional? Pensa. Para a ABL, Academia Brasileira de Letras, e eu estou dizendo isso com propriedade, porque ao publicar o meu livro, a minha gramática, quando fui publicar, tirei muitas dúvidas diretamente pelo e-mail da ABL. A ABL responde. E aí eu perguntei, olha, uma expressão adverbial deslocada para ser obrigatoriamente isolada, ela tem que ser considerada longa. E aí? Quantas palavras? Que medida é essa? Para eu poder considerar longa ou curta? Três palavras. Três palavras para frente, meu amigo, é longa e tem que isolar. Até duas palavras, é curta, não precisa isolar. Algumas bancas não levam isso ao pé da letra. Copésia é uma delas. Observe que aqui ele foi esperto e não mencionou obrigatoriamente o uso da vírgula. Ele mencionou, olha, a vírgula está lá para separar, isolar a expressão deslocada. Deslocada. É verdade, não tem nada mentiroso aqui não. Olha o item 1, a expressão nos últimos tempos é separada por vírgula, por ter natureza adverbial, já que é uma circunstância de tempo, e por estar deslocada do fim para o começo do período, porque o lugar dela original é no fim. Arrastaram para o início, foi lá e isolaram. Então está tudo bem, está tudo legal, está tudo bonitinho aqui, tá? Item 1 está valendo. Item 2. O verbo ter, flexionado, tem, olha lá o acento, chapéuzinho ali, o acento circunflexo quando aparece lá para tem e vem, indica o quê? Flexão de plural. Ele tem, é sem acento, porque é singular. Eles tem, aí é plural, recebe o chapéuzinho que é o circunflexo, beleza? Ah, Neto, mas mudou com o novo acordo, deixa você ser maluco, não mudou não. Esta parte não mudou. É óbvio que nós tivemos mudanças em outros campos da acentuação dos do hífen. Bem aí não, continuou a mesma coisa. Então ele diz, o verbo ter, flexionado, tem, recebe acento porque possui como núcleo de sujeito a palavra chamados. Bora lembrar ali, os chamados céticos do clima. Se liga. Os chamados céticos do clima. Cara, o núcleo não pode ser os chamados. Chamados é uma característica, é como se eu dissesse, os famosos. Os conhecidos, tá? O que eu tenho como núcleo ali, está inclusive destacado, ó, entre aspas, eu vou considerar núcleo céticos do clima. O que está entre aspas ali é que eu vou considerar como núcleo. Céticos do clima. E quem manda na variação do verbo é o núcleo. Então eu vou considerar como núcleo céticos do clima. Um núcleo plural. Por isso o verbo fica no plural, aquele tem com o chapéuzinho. Então, ó, pensa comigo. Aqui no item 2, quando ele diz que o verbo está flexionado no plural, ele só mentiu quando disse que foi para concordar com a palavra chamados, que não é núcleo. É apenas uma característica ali, um acompanhante, um caracterizador do núcleo. O verbo está no plural para concordar com o núcleo que é ali naquele caso, céticos do clima, beleza? Então item 2, mentiroso todo. Item 3, o uso do acento grave, já falamos que é o uso do acento indicativo de crase, no trecho, se justifica porquanto a palavra, o cara apelou até usando o porquanto, que é uma conjunção menos comum, menos familiar, né? O porquanto, gente, é uma ideia de causa, tá? O uso do acento grave no trecho se justifica porquanto a palavra tendência exige a preposição a. Verdade, é uma tendência a. E a palavra estabilização admite o artigo feminino a. Verdade também. Estabilização é uma palavra feminina. Portanto, tem ali o artigo feminino. Juntando a mais a, é óbvio que a gramática não vai aceitar você repetir esse a. Imagine, por exemplo, tendência a a estabilização. Só se você for o gago, né? Então aí a gramática não vai poder te ajudar, não. Mas não sendo, existe a fusão marcada pelo acento grave, que é aquele acento agudo para o lado contrário. Como se fosse o acento agudo, só para o lado contrário, né? É o acento grave ou indicativo de crase. Portanto, o item 3 está verdadeiro. Quais são corretos, então? Item 1 e item 3, gabarito letra D de dado. Coisa linda, né? Vamos para a próxima? Partiu! Vamos lá, ó. Dado o trecho, o que se prevê são apenas audiências públicas sem direito a fazer perguntas. Tranquilo. Jogue os itens abaixo quanto ao uso do acento grave, a concordância e a acentuação gráfica. O cara quer analisar crase, que é o acento grave, a concordância daquele verbo lá, prevê, você está vendo que está no singular, e a acentuação gráfica. Beleza, vamos enfrentar, meu irmão. Vamos enfrentar. Item 1. A forma verbal prevê, do jeitinho que está aí, ó, caso concorde com o núcleo no plural, deve ser grafada prevêem. Veja lá, prevêem, ó, o ezinho dobrou, né? Dois es, né? Prevêem e sem acento. Pois muito bem, vem para mim, ó. Vou te falar um negócio aqui. Quando a gente leva em consideração prevê, a gente pensa no vê, né? Vê, que o plural é veem, eu dobro o é mesmo. Só que para o atual acordo ortográfico, aquele acento nos grupos é, é, e também nos grupos ó, aquele acento, ó, vazou, não tem mais. Então, prevêem é o plural de prevê. Aqueles dois es estão corretos. E sem acento. Não vai ter mais o chapéuzinho, foi embora, vazou. Grupos ó, é, sem acento. Beleza? Tudo bem? Para o atual acordo ortográfico. O acordo que vige. Beleza. Ele está dizendo assim, ó, caso concorde com um núcleo no plural, ó, um núcleo no plural. Ele não está dizendo que existe aí um núcleo no plural. O cara criou uma possibilidade. Ele trabalhou aqui uma análise hipotética, tá bom? Então, ó, se o prevê tivesse que ir para o plural, ele ficaria desta forma mesmo. Preveem, sem acento, bonitinho, item 1, verdadeiro. Item 2. O vocábulo a, antes da forma verbal, fazer, no caso deste verbo ser substituído por feitura, deve receber o acento grave e deve ser usado uma preposição depois de feitura. Você está vendo que ele quer te ganhar no grito, né? Está te assustando. Tenha paciência, analise pedaço por pedaço destes itens aí. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Um item vem multiarticulado, ventilando várias frentes gramaticais. Vá com calma, analise com paciência cada parte de cada item. Você vai precisar dessa serenidade. É uma ferramenta riquíssima na resolução de uma questão da Copese, tá bom? No dia da prova, vista-se de serenidade e de confiança e muita fé para que você analise com calma. Olha para cá, ó. Primeiro, quando lá no trecho ele diz assim, ó, Sem direito a fazer perguntas. Fazer, né, verbo? Primeira regra importante, logo de cara. Não existe crase diante de verbo. Neto, eu aprendi, é verbo no infinitivo. Para que isso, rapaz? Antes de verbo. Não fica levando em consideração classificações paralelas, não. Não tem crase antes de verbo e acabou. É só isso. Eu vejo umas historinhas feias, mentirosas na internet, porque a internet é terra sem lei, né? Lá na internet tem umas histórias mais ou menos assim, ó. Antes de ação, crase não vai não. Que mentira, rapaz. Existem expressões de ação que não são verbos e que trazem a crase. Expressões adverbiais como a espera, a procura. Passam ou não passam ideia de ação? Passam e tem crase. Tudo bem? Não existe crase? Antes de verbo, meu filho. Não bote crase antes de verbo. Então ali tem assim, ó, quando ele diz assim, ó, sem direito a fazer, né? A fazer. Fazer é verbo, não tem crase. Mas ele quer substituir fazer, que é o verbo, pela palavra feitura. Feitura é um nome. A feitura de algo. Feitura é nome e é palavra feminina. Ou seja, o cara vai trocar um verbo que não aceita crase por um nome feminino que aceita. E ele vai além, diz assim, ó, deve receber o acento grave, beleza, e deve ser usada uma preposição depois de feitura. Sabe por quê? Porque feitura é feitura de algo. A feitura do bolo, por exemplo. Então, feitura é palavra feminina. Tem artigo feminino. Vai receber a crase. Antes era verbo, não podia. Agora é nome, pode. E feitura é feitura de. Então o cara falou tudo. É completíssimo este item e é corretíssimo. Vamos de novo? Ó. O vocábulo A, antes da forma verbal fazer, no caso deste verbo ser substituído por feitura, que é nome, é feminino, tem artigo. Vai receber a crase. Ele diz, ó, deve receber o acento grave. E deve ser usada uma preposição depois de feitura. Porque é feitura de algo, tá? Então, por exemplo, ali ia ficar assim, ó. Audiências públicas sem direito a feitura de perguntas. Perfeito item. Item 3. O vocábulo públicas, que é uma proparoxítona e todas são acentuadas. Se fosse um verbo, não receberia acento gráfico. Existe este fenômeno na língua portuguesa. Você bota um acento, a palavra é uma coisa. Tira o acento, ela é outra coisa. É óbvio que isso não acontece com as mais de 500 mil palavras que estão presentes no nosso universo lexical. Eu quero que você pense o seguinte, ó. Públicas. Tá lá, é proparoxítona. Agora, públicas. Se eu tirar o acento de públicas, fica públicas. Ah, Neto, mas públicas não existe. É claro que existe, meu filho. Publicar, é o verbo publicar. Na segunda pessoa do singular. Tu, tu publicas o teu artigo. Tu publicas um texto. Publicas. Já não é mais proparoxítona. É paroxítona na linha A, seguindo de S e não tá na regra. Por isso, não recebe acento. Então, de públicas com acento por ser proparoxítona, deixou de ser um nome e virou um verbo. Publicas. E não tem acento mesmo. Item certíssimo. Então, ó. Item 3 está certo. Item 2 está certo. Item 1 está certo. Ah, então todos os itens estão corretos. Letra D de dado. Pode carimbar aí o sucesso. Beleza? Tudo bem? É isso aí, meus amigos. Aqui quem participou foi o Professor Neto de Língua Portuguesa. Espero que você tenha gostado e aproveitado bastante. O meu site é profneto.com.br. Meu Instagram é profneto__. Tem sempre dica de língua portuguesa. No YouTube eu tenho o canal Português Descomplicado. E tem também um aplicativo que vai te ajudar muito. É o 365 Português. 365 Português. São 365 dicas de língua portuguesa. Uma para cada dia do ano. É o aplicativo gratuito que você baixa no seu celular. Tudo bem? É isso aí. Forte abraço. Fica com Deus. Fui! 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 Obrigado.